E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira dia 23 de julho de 2021 e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando mais um método que continua funcionando, é galera, por incrível que pareça eu nunca tinha trazido este método, é o método da gente estar bugando para poder pegar veículos do amigo, é só mais uma alternativa porque o Glitch lá do escritório executivo ainda continua funcionando, tá bom? Então siga o tutorial, galera, este Glitch só vai servir por enquanto para o PS4, eu acho que nem para o Xbox vai dar para fazer porque é muito rápido, tá bom? Então siga o tutorial e não pule o vídeo porque é só mais uma alternativa. E para dar um recado, para não passar despercebido, já estamos com o nosso Discord, galera, é pegando fogo, então o link está no primeiro comentário fixado, venha fazer parte da nossa comunidade para vocês se divertirem a valer, ok? Bom, o primeiro requisito, vocês podem ver que a gente precisa ter a Arena War, eu estou aqui no andar da oficina, ok? É onde a gente vai fazer o Glitch, aqui dentro a gente vai precisar ter um carro, tá galera? Veja só que a gente está numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando o veículo, ok? Então entrem aí em qualquer veículo, opa, o Matheus Zimmer, seja bem-vindo ao canal, é, se inscreveu aí na hora da gravação, muito obrigado pela presença, é, e também o Rafael Oliveira, tá ok? É, dobradinha aqui no canal do Capitão Caverna, obrigado e seja bem-vindo. Bom galera, prestem atenção que já retiramos o veículo lá de dentro da Arena e agora eu vou mostrar a parte do amigo, este Glitch é como se fosse, tá galera? Lá da boate, só que funciona aqui também na Arena, tá bom? Então, olha só a parte do amigo, o que ele tem que fazer. Bom, ele vai levantar o telefone, setinha da esquerda em jogar serviço rápido, atividades e vai colocar qualquer atividade dessa para jogar com amigos na sessão, ok? Olha lá, assim que aparecer 1 barra 2 ali para ele, automaticamente vai aparecer para mim também, que é o convite, como se ele estivesse me convidando. Então, olha lá, vamos esperar o tempinho ali, ó, no canto inferior direito da tela do amigo, olha lá, 1 barra 2 e vai chegar aqui para mim também. O amigo vai continuar lá no 1 barra 2, tá galera? Ele não pode sair, olha só, que chegou para mim aqui, ó, o convite, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo que a gente fazia antes. Vamos apertar o PS e vamos encontrar o amigo aqui, ó, em amigos jogando agora, tá ok? Olha só, vou procurar ele aqui, tá aqui, vou clicar para entrar, vou cancelar o alerta, vou lá de novo para que o alerta venha rápido, né? E para a gente também saber a velocidade que esse alerta vem, tá galera? Porque a gente vai precisar de ser muito cauteloso nisso aqui. Eu vou colocar em câmera lenta para vocês verem como é que tem que ser feito. Olha só, eu vou acelerar o veículo, tá galera? E assim que estiver quase chegando, eu vou seguir o amigo, olha só. Acelerei, venho aqui, sigo o amigo, tá galera? E já começo a spawnar XXXX. Se deu esse clarão e subiu para as nuvens, é porque deu certo, tá bom? E aí, a gente vai ficar travado aqui nesse limbo, tá galera? Então, para desbugar, a gente vai seguir o amigo novamente. Por isso que o amigo tem que ficar lá no serviço rápido, tá? Confirma os dois alertas. Novamente, a gente aparece no limbo. É só apertar o triângulo para a gente estar saindo de dentro do veículo. Olha só, insanamente, tá? E veja só que já estamos sem o mini mapa. É porque estamos completamente bugado. Quer tirar a dúvida? Então, aperta o menu de interação, inventário e solicite o RC bandito. Isso, para comprovar. Se você não tiver o bandito, sem problemas, tá galera? É só o amigo chamar para dentro do apartamento, ok? Estamos com o bandito, aperta triângulo. E assim que a gente aparecer, temos que ficar assim, ó, piscando, tá galera? Igual vagalume, é, exatamente, ok? É porque estamos bugados. Agora, vamos lá para o local onde a gente costuma pegar os veículos, galera. Insano. Bom, já dei um corte aqui. Já solicitei o meu centro de operações móvel. Vou realocá-lo para qualquer lugar mesmo, tá bom? Insano. É, só mais um método, tá galera? Olha só o veículo, o novo veículo que a Rockstar colocou ontem aí para a gente, né? É o homem, insano galera. Já está mod, futuramente aí, em breve eu estarei passando esses novos veículos aí para toda a galera, tá bom? Abra o menu de interação, solicite qualquer veículo que você quer perder, que esteja dentro de qualquer garagem. No meu caso vai ser uma Sanchez, tá bom? Pode ser uma LGR-8 também. O amigo vai sentar aqui junto comigo, vai apertar o Option e vamos chegar na traseira do Com. Setinha da direita. Tem um veículo aqui dentro, sem problema. O veículo que estava aqui vai para o lugar desta moto, ok? O amigo pode sair lá da opção de Option, eu vou me afastar e vou me aproximar da bolinha. Agora é hora de colocar em cima do Franklin umas três vezes e cancelar, ok? Subo na bolinha, clico para entrar sozinho, aperto setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, vai dar o alerta, eu cancelo, a gente cai no limbo. Se não der para você, siga qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Entre no veículo e BAM! É, o primeiro veículo já é meu. Está salvo. É, galera, esse novo veículo que eu acabei de trazer também do DMO. Bom, agora vamos pegar um próximo veículo porque o Glitch é massivo, galera. Insano. Podem pegar qualquer veículo que você quiser do amigo, seja ele aeronaves, veículos do complexo, veículos da boate, enfim, ok? E é, e tem mais outro veículo que a Rockstar adicionou ontem, que também já está completamente modded. Insano para a gente estar passando aí para vocês, tá galera? Aguardem aí mais informações que eu vou estar passando os veículos da nova DLC. Então, vou solicitar mais um veículo que eu vou estar perdendo, no meu caso é uma Sanches. E vamos repetir todo o processo, galera. Simples e fácil. Mais um método funcionando para a gente estar obtendo qualquer veículo do amigo, tá bom? Ainda não achamos ainda um método de estar bugando o solo, mas em breve eu tenho certeza que vai pintar por aí, tá bom? Olha só, caí no limbo. Então, é só entrar no veículo e BAM! É, o segundo veículo também já está salvo. É meu! É, são os novos veículos da DLC, inteiramente modded. Full modded. E se você está procurando uma conta de GTA para PS4, toda tunada, com dinheiro, carros modded, máscara, crampos, trajes e tudo mais. Então, é, galera, entre em contato pelo nosso Discord ou também pelo nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Like no vídeo, já vai se inscrevendo. É, galera, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado! Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada!